Eu puxo para as pontas, para ele não ir caindo. Ai meu Deus, caindo aqui. Olá galerinha, vocês sabem que quando eu apareço aqui no canal da Duda, que eu vou fazer alguma trollagem. Mas hoje acho que vai ser uma trollagem legal, uma trollagem diferente. Então, eu sei que vocês gostam e vão deixando muitos likes aqui no canal da Duda, se inscrevendo para a gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhos e zangões. E como a Duda diz, vem, vem, vem ser uma abelhinha e zangão, vem fazer parte aqui da família Ferrão, galerinha, para a gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhos e zangões. Então, a Duda ama muito slime, como vocês sabem, ela colocou slime lá no meu sofá me trolando e eu quase caí. E hoje eu resolvi fazer um almoço de slime para a Duda. É isso mesmo. Eu vou pegar o slime da Duda, vou forrar a mesa toda como se fosse uma toalha de mesa e vou servir a Duda na mesa de slime. Será que ela vai gostar? Será que ela não vai gostar? Qual será a reação dela? Eu mandei ela ir tomar um banho. Se você estiver escutando um barulhinho, desculpa, que é do aquecedor aqui, ela está tomando banho. E vamos ver quando ela sair do banho, qual vai ser a reação dela em receber o almoço numa mesa de slime. Eu acho que ela vai gostar porque ela adora isso. Então vamos lá, eu peguei um slime dela aqui e vou forrar a mesa. Espero que ela não me mate. Espero que ela não me mate e que o slime não caia no meu tapete enquanto eu vou buscar o almoço dela, né? Então vamos lá. Vou esticar ele porque eu quero uma toalha de slime. Então a mesa tem que ficar bem arrumadinha. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Vocês acham que a Duda vai gostar de almoçar nessa mesa de slime? Será que a Duda não vai gostar? Ai meu Deus, eu estou com medo de cair no meu tapete. Eu apronto as coisas, depois eu fico com medo. Já pensou se cai tudo no meu tapete? Eu me mato. Vocês iriam gostar de almoçar numa mesa de slime? Coloque aqui embaixo nos comentários. Eu puxei para as pontas, para ele não ir cair. Ai meu Deus, caindo aqui. Meu Deus, aqui passou no meu tapete. Tia, eu vou morrer do coração. Ai meu Deus, eu mesmo aprontando. Não acredito. Deixa eu acertar. Vou botar assim, enquanto eu vou lá botar o almoço dentro. Para ele não vazar. Ai meu Deus. Meu tapete. Mais um slime. Para a gente forrar a mesa toda. Galerinha. Galerinha, eu não vou botar aqui nas bordas, porque eu vou lá botar o prato de almoço dela. Então quando eu escutar que ela está saindo do banho, eu vou puxar para as bordas todas, tá bom? Porque senão vai cair no meu tapete, já caiu ali. Então faz para a mesa de des проблема. Eu vou botar. Se inscreva Проfica no meu tapete. Porque se inscreva no meu tapete, já é que eu vou botar, porque eu vou botar aqui. Agora eu vou botar aqui no tapete. Agora eu vou botar aqui nopas. fiz umWhense board. Third. Duda, você colocou a roupa? Então põe e vem almoçar, já tá quente a comida. Põe! Cheguei! E tem os banheirinhos também. E aí? Eba! Hoje o seu almoço é numa mesa de slime. O que você achou? Demais! Eu achei que eu ia te trollar. Que você não ia gostar. Toma seu refrigerante. Tira o focinho. Mãe, não é. Nossa! Vou sentar um pouco mais. Tira a toalha da cabeça. Vai ficar mais bonitinha no vídeo. Acabei de sair do banho. Pera aí, deixa eu te ajudar aqui. Ai meu Deus, Duda caiu até no meu tapete, Duda. Sério? Sério! Dessa vez não fui eu! Não! Não! Eu amei! Ai! Gente, Sérgio, você tem uma criatividade muito boa. Ó! Cadê? Nossa! Eu adorei! Você gostou e eu achei que eu ia te trollar, Duda. Eu amei! Não acredito nisso. Eu adorei! Sério! Vou deixar isso pra eu comer mesmo? Claro! Você vai almoçar aí. O garfinho tá aí do lado, ó. Ah! Eu não tinha visto. Obrigada. Galerinha, parece que a minha trollagem deu certo. Porque ela gostou. Cuidado pra não cair no meu tapete. Ai, é muito bom! É? Qual a sensação de estar comendo numa mesa de slime? Comer e brincar. Pega a sua caneca agora. Ah! Ela tem um truquezinho. Fiquei tentando puxar e ela não subia de jeito nenhum grudada. É só rodar, ó. Ela vai ficar grudada. Ah! Você roda. Entendeu? Ah! Eu gostei! Posso comer assim? Pode! Isso vai ser seu almoço hoje. A gente fala que vai ser seu almoço, parece que o slime vai ser meu almoço. Pergunta, Galerinha, se algum dia eles almoçaram assim, né? Vocês iam querer almoçar assim? Eu gostei! Ó! A gente come e brinca! Dudinha, você agora tá se sentindo a rainha do slime, né? Uma mesa de slime só pra você! Eu adorei! Eu adorei! Porque você come, aí depois você nem precisa mais pegar o slime, já tá aqui na mesa, ó. Já tá fabricando, né? Ó, vamos fazer uma bolha. Nossa, gigante! É que eu ia te trollar! Eu amei! Posso fazer sempre essa brincadeira então? Claro! Ah, então tá bom! Gente, olha isso! Quem nunca quis ter uma mesa de slime? Eu sempre quis ter isso! Sério! Muito divertido! Muito divertido! Ó! Olha que cheio de bolinha mesmo! Que mesa linda! Laranja, né? É! Oi! Sério! Eu achei incrível! Que bom! Adorei! Então agora vai almoçar! Porque tá na hora do almoço e você tem que almoçar e não brincar! Isso é só uma toalha! Depois quando você comer tudinho, você tem direito a brincar na sua mesa! Uhul! Tá bom? Então tá! Combinado! Se comer tudo tem direito de brincar! Duda! Solta isso! Duda! Não pode! É pra você almoçar! Vambora Dudinha! Isso! Comer tudinho! Ô! Ô Duda! Galerinha! Eu adorei essa trollagem barra diversão barra brincadeira barra tudo! Ai que bom! Que feliz! Olha! Ó! Duda! Ó! Ahahahah! Quase com o garfo! Cada slime seria uma slime de arroz! Gente! Eu adorei! E sempre quis ter isso! Uma mesa de slime gigantesca! Ó! Olá! Então! Termina o vídeo né! Já que minha trollagem não deu certo! Deu! Eu adorei! Mas não era pra você adorar! Era pra você não gostar! Gente! Mexeu com slime! Eu amo! Olha aqui! Sério! Uma mesa de slime! Eu nunca imaginei que vocês iriam fazer isso! É! Porque você tem dois pais loucos! Tá caindo? Galerinha! A mamãe pode fazer várias trollagens assim que eu vou adorar! Mexeu com slime! Eu amo! Eu ia falar amo e adoro! Eu amo e adoro! Então galerinha! Ahahahah! Ah! Meu Deus o garfo! Ah! Já gritou em mim! Então galerinha! Esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Se gostaram não deixe seu like! Se inscreva no meu canal e tchau tchau! Ah! Também não esqueçam de me seguir nas redes sociais! Que ficam no início do vídeo! Na caixa da descrição do vídeo! Um super beijo para todos vocês, minhas assistentes! Tchau! Até os próximos vídeos! Tchau galerinha! Minha trollagem não deu certo! Eu amei! Eu não gostei! Porque eu queria que você ficasse revoltada! Mas tá bom! Se ela gostou, tá bom! Não! 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 Aí não! Vou! Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever! E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.